Quem é você Pra dizer que manda no meu lar Agora é tarde Outro amor está no seu lugar Quem é você Pra dizer que manda no meu lar Agora é tarde Outro amor está no seu lugar Seu fracasso obrigou você voltar Sinto muito, mas não posso perdoar Quem é você Pra dizer que manda no meu lar Agora é tarde Outro amor está no seu lugar Quem é você Pra dizer que manda no meu lar Agora é tarde Agora é tarde Outro amor está no seu lugar Seu fracasso obrigou você voltar Sinto muito, mas não posso perdoar Quem é você Para dizer que manda no meu lar Pra dizer que manda no meu lar Agora é tarde Agora é tarde Outro amor está no seu lugar Quem é você Quem é você Pra dizer que manda no meu lar Agora é você Agora é tarde Agora é tarde Outro amor está no seu lugar Outro amor está no seu lugar Outro amor está no seu lugar